Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da VUVEST 2019, primeira fase, questão 52, que eu achei muito bonitinha e diz o seguinte. Uma empresa estuda cobrir o vão entre dois prédios com um formato de paralipípedos retos retângulos, que tem as paredes laterais paralelas, instalados em uma lona em forma de um quadrilátero, com as pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme indicação da figura. Sabendo que a lateral do prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, e do outro prédio 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que essas duas paredes laterais estão de 15 metros, uma da outra, a área total dessa lona será? Bem, a lona que ele está falando é essa daqui, ó. Enxergaram? Então, o que ele está perguntando qual é a área dessa lona? Bem, tem coisa para a gente brincar aí, tanto com geometria plana, como com geometria espacial, tá? Eu fiz o desenho um pouquinho maior aqui, com as medidas para a gente entender. Primeiro, a primeira questão aqui, né, é a gente saber quanto é que é essa altura. Porque para descobrir quanto é a altura do trapézio, eu vou precisar saber o valor da altura, porque o trapézio é a base média que multiplica a altura. Legal? Então, já mostrei até a resposta ali para vocês, tem um spoiler, né? Mas vamos fazer a conta bonitinha aí. Bem, primeira coisa que a gente tem que enxergar, vou imaginar que as faces dos prédios estejam alinhadas aqui, ele não fala isso em momento nenhum, e isso não influencia nas contas, mas só para a gente poder entender um pouquinho melhor o desenho, beleza? Então, se eu traçar uma linha aqui e aqui, ó, acho melhor escolher outra cor. Deixa eu ver esse laranja aqui, ó, você vai ter esse triângulo aqui, ó, enxergaram? Beleza? Até aí? Bem, está um pouco deformado pela questão da perspectiva, mas eu vou mostrar para vocês que é um triângulo 3, 4, 5, porque se essa altura aqui é 60 e aqui é 80, essa medida daqui vai ser 20. A distância entre eles, ou seja, esse tamanho daqui, ó, é 15, e vai ter o H, então vou redesenhar esse triângulo aqui, ó, 20, 15 e H. Então, 20 aqui, 15 aqui e a altura, que é o que eu quero saber. Deixei aqui o macete do triângulo 3, 4, 5, né, porque as proporções estão em 3, em 4, então, isso aqui vai ser a proporção de 5. Então, essa altura vai ser de 25 metros. Se você conhece bem o triângulo 3, 4, 5, você se poupa de fazer Pitágoras para matar aí essa altura. Mas, caso você esteja desconfortável com isso, nada impede você lembrar que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que você chega ao mesmíssimo resultado, ó, 400 mais 225, H² vai ser 625, então, H vai ser de 25 metros. Legal? Tanto faz assim, ou assado, carne seca com melado. Beleza até aí? Bem, agora a gente tem condição de saber quanto é que é a área desse trapézio. Eu estou considerando que essas duas faces aqui estão alinhadas, então, vai se tratar de um trapézio retângulo, né? Primeiro, quando eu olhei a questão, me deu a impressão de ser um trapézio isósceles, né? Mas, essa deformação aqui fica por conta da perspectiva. Mas, tanto faz, seja isósceles ou seja retângulo, as contas são as mesmas, né? Porque a área do trapézio está aqui, ó, a área é a base menor, mas a base maior dividido por 2, ou seja, a base média multiplicada pela altura. Então, a área dessa criança daí vai ser 28 mais 20, tudo isso dividido por 2, base média, que multiplica a altura, que a gente acabou de calcular, 25. Então, a área vai ser 24 por 25. Você pode fazer essa conta da maneira tradicional, mas vamos fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Vamos achar os zeros que estão escondidos aqui, porque 24 é 6 vezes 4. Legal? Então, no lugar do 24, eu coloquei aqui 6 vezes 4, multiplicado por 25. Só que 25 vezes 4 é 100, então você coloca dois zeros, sobrou 6 ali, então sua resposta é 600 metros quadrados. vai lá, marca a letra C de CACHORRO LOUCO, não se vala mais nisso. Bonitinha, né? Bem, pessoal, despedida de sempre aí, aula todo santo dia, deixa o like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada na descrição do canal, que tem um montão de drives, um montão de PDFs num drive lá pra te ajudar, e, como sempre, aquele enorme abraço.